Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos fazer, gente, hoje o quê? Hoje a gente vai pedir a força de Yansan, tá? A dona, a mãe dos ventos, tá? Pra que traga essa pessoa, tá? Pra perto. Se ela tá longe, se ela se bloqueou você, ela vai desbloquear, ela vai vir até você, tá certo? O que a gente vai precisar? Se você é novo aqui, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Você vai precisar de quê? De um tomate, tá? Você vai abrir o tomate, vai tirar toda a semente dele, você não vai abrir assim não, você vai abrir a parte assim, ó, cortar assim e vai tirar toda a semente dele, tá? Quando você tirar toda a semente, você vai vir com o nome da pessoa amada, tá? Escrito uma vez. Escreveu, você vai dobrar e vai colocar aqui dentro, tá certo? Você pode completar com açúcar, tá? Açúcar ou então, você pode utilizar mel, tá? Colocou, você vai esperar, vai acender uma velinha branca, tá certo? Tá certo? Ao lado, pode colocar açúcar aqui, bastante açúcar, acende essa vela, tá? E pede a Yansan, dona dos ventos, tá? Que sopre, que faça com que essa pessoa sinta a sua falta, sinta seu cheiro onde ela estiver, que traga ela doce, carinhosa, aqui na palma da sua mão, que trabalhe, faça isso, traga pra você, tá certo? Você não fique de fora do nosso grande trabalho espiritual pra trazer o seu amor de volta. Se você quer uma amarração amorosa, um broxamento, um adoçamento, nós vamos ter um grande trabalho de apenas 50 reais. Corra, garanta sua vaga, temos vagas pra separação também, tá? São trabalhos excepcionais que você vai amar o resultado. O melhor de tudo, o vídeo é mandado pra você, mostrando sim que seu trabalho foi feito. Se dá certo, gente, você vai ficar muito satisfeito com o resultado. Você vai deixar assim, é bom você prender, tá certo? É o... A tampinha do tomate, tá? Pra não sair nada. Quando a vela acabar, você pode retirar o tomate com o açúcar, as coisas que estão aí dentro, você pode jogar no lixo. Tá certo, gente? Isso aqui é sensacional pra qualquer pessoa, tá? Façam que o resultado é muito rápido, tá bom? Gente, façam. Só digo a vocês, façam, tá? Então, é novo aqui, chega dando aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Que pai, Oxalá, te abençoe sempre. Que abra seus caminhos, que traga teu amor, que traga muita felicidade pra ti. Tá certo? Então, beijo, beijo e tchau, tchau.